Vamos falar agora sobre o quadro de distribuição unifilar. Antes a gente coloca a mão na massa, vamos entender os elementos que estão constituídos nele. O que acontece? Aqui do lado direito a gente tem como obrigatoriedade, sempre no plano elétrico, desde a extinção da NBR 5444, o quadro de legendas agora é obrigatório. Então o que acontece? Eu tenho aqui, disjuntor termomagnético monopolar, disjuntor termomagnético bipolar. Então aqui são disjuntores comuns. Disjuntor residual, ou seja, DR, aterramento, condutores fase, neutro e terra. E aqui eu tenho meditor de energia polifásica. Inclusive aqui nem tem o DPS no nosso projeto, no nosso quadro, a gente vai estar inserindo. Se você observar, o nosso quadro aqui, unifilar, está dividido em duas partes. Primeiro aqui inicialmente, nosso quadro de medição, beleza? Vindo da nossa rede concessionária aqui, o fase, o neutro e o terra, beleza? Chegando aqui no nosso quadro de medição. Na verdade, não é nem fase neutro e terra, são duas fases e um neutro, perdão. Então é uma rede bifásica. Nosso quadro de medição aqui já tem a prensa do nosso aterramento, observação. E depois, os nossos condutores chegando até o quadro de distribuição, ou seja, duas fases, um neutro e o terra. Até essa representação aqui do terra, ela está meio equivocada, não é bem assim. Então a gente vai estar organizando aí no nosso desenho. Em seguida, a gente tem o nosso quadro de distribuição, isso aqui tudinho. Primeira coisa que você já começa a observar é, aqui embaixo eu tenho essa presença chamada reserva, né? Eu tenho três disjuntores reserva, que não é uma marca de roupa, mas o que é que isso significa? São disjuntores que estão lá aguardando o que, pessoal, serem utilizados? Como a gente sabe, uma instalação elétrica, pelo menos, deveria ter uma certa manutenção de 10 em 10 anos, beleza? Um novo balanceamento das cargas, sendo que grande parte das pessoas nem isso faz. Então a norma já prevê o número de disjuntores reserva para o quadro de distribuição. Isso é uma tabelinha bem fácil, que a gente vai falar sobre isso, para a gente saber o número de disjuntores que a gente vai precisar colocar a mais. São disjuntores que vão estar no nosso quadro de distribuição, mas que não estarão ligados a nenhum tipo de condutor, a nenhum tipo de circuito. Por quê? Porque eles estão aguardando para quando for ter uma expansão, para quando for ter um novo circuito, e para não acabar sobrecarregando os circuitos que já foram dimensionados. Em seguida, a gente tem os disjuntores, beleza? Aqui eu vou ter em cima do disjuntor, tá? A simbologia de um tracinho, dois ou três tracinhos, se é um disjuntor monofásico, bifásico ou trifásico. Eu vou ter a corrente nominal dos disjuntores. Eu vou ter do lado aqui o DR, dispositivo residual. Aqui ele colocou, por exemplo, em todos os circuitos, mas não é o recomendado, beleza? O ideal é a gente estar trabalhando com alguns circuitos mais estratégicos, como, por exemplo, aqui, ó, iluminação. Não é necessário você ter DR na iluminação, até porque não é muito comum você estar levando choque na iluminação, você vai estar levando choque nas suas tomadas de uso geral, de uso específico, enfim. Vamos falar sobre isso já já. Depois os condutores que estão saindo daquele disjuntor para poder estar chegando no circuito. E em seguida, do lado, o nome do circuito, beleza? Beleza? Circuito 1, 2, 3, 4, 5, né? A nomenclatura dele e também qual é o local que ele vai estar ligando. Então, iluminação social, tomar de uso geral, tomar de uso específico, enfim, o que é que ele está lá ligando. E também aqui do lado tem, por exemplo, a potência daqueles circuitos. Beleza, galerinha? Então, essa aqui é a ideia básica do quadro de distribuição. A gente vai estar abrindo aí agora, olha só que bacana, o nosso AutoCAD, para a gente poder começar a representação gráfica desse circuito. Forte abraço, galera, e até a nossa próxima aula. Valeu!